Olá meus amigos, beleza? Sou Pedro Vieira, apresentador do canal Coisas de Arapirá Estou eu aqui, a serviço da garagem 88 automóveis Está ali o meu amigo Michel, fala Michel Bom dia, bom dia Fala Charles Bom dia, bom dia Fala Félix Fazem vivo, né? Qual é o nome dele que o nosso amigo... É o Tom Cruz Tom Cruz, Cabeção Nosso amigo Cabeção Qual é o nome do amigo Cabeção? Josia Josia Cabeção Estou com o Tom Cruz aqui Vem de novo, de virado De virado, velho E aqui o Gustavo Lima Ali é o Gustavo Lima, ele está disfarçado de Gilfran Mas é o Gustavo Lima, esse é do original Está disfarçado de Gilfran Estamos aqui... Qual é o nome do nosso Cabeção? São Caetano São Caetano, no Enfrenta PRF Estamos ali no restaurante, com um banquete desse Hoje é banquete por quem? Por outro mil Vai pagar o cara? É eu não Ou até você Vai ser por cinco aqui Pronto, faz mais ou menos um banquete desse por dez reais Que tem direito a açuquinho, café Esse churrasco aqui que é assado, está ótimo Tem fogo ali, três pão, um monte de comida Aí eu vou parar por aqui, lá na frente a gente que grava mais Eu estou com a carteira, mas está sem dinheiro Está sem pixe Daqui a pouco a gente não conversa mais Olá meus amigos Aqui já me encontro em Jaboatão dos Guararapes Aqui em Pernambuco Essa parte aqui já pertence a Recife Ficamos hospedados aqui nesse Hotel Ibis Que é um hotel muito bom Você de repente que vier por essas imediações Quiser um hotel bom Você pode ficar aqui hospedado Ficamos a noite toda Foi duzentos e sete reais O valor do meu apartamento Mas é um apartamento de casal Apesar de eu ter ficado sozinho Mas o espaço é para um casal Aí duzentos e sete reais com direito a café da manhã Quem tomou banho foi eu Tomei dois banhos Logo quando cheguei E outro agora depois que sair Compramos alguns veículos Vamos levar para Arapiraca Ali está o meu amigo Gilfran O homem é bom viu Está o Michel Que está fazendo uma filmagem E tem outros amigos ali Que a gente vamos daqui a pouco para Arapiraca É o que meu amigo Gilfran? Essa aqui está na Praia do Parão Ah essa praia aqui Qual é o nome dela? É Praia de... Essa aqui é a Praia do Jaboatão E lá na frente é Boa Viagem Ah já tem uma placa ali ó Informando Bastante cuidado Não entre na água Que tem Tobarão E ainda tem algumas pessoas Poucos Porque está chovendo um pouquinho Mas aqui acolá a gente vê algumas pessoas Que não tem... Fala Michel Quer dar um depoimento aqui pra galera Que eu estava falando assim Que a gente veio a trabalho Aí compramos alguns veículos Vamos levar para Arapiraca Para abastecer a garagem 88 automóveis Bom certeza E muita novidade Boa parte dos veículos A gente já tem negociação em andamento Espero que você tenha a oportunidade De adquirir um deles Só carro novo Pedro Qual é o telefone? E o Instagram da loja? 829-9611-4108 E o Instagram garagem 88 automóveis Que legal Eu estava falando com meu amigo Gilfran Que essa praia aqui Aparentemente é bonita né? Só que tem muitos tubarões Mas eles estão aí não agora Estão não né? Eu posso ir Gilfran? Podem ir É só na hora do almoço Vocês podem ir os dois Eu fico gravando vocês Pronto então galera Não saia daí Que daqui a pouco Eles vão tomar banho lá na praia E aí meus amigos Estamos aqui de novo Na churrascaria Nossa Senhora de Lourdes Aqui na cidade de São Caetano Que fica as mais Numa rodovia Eu não sei o nome Mas agora Próximo é Caruaru Quando vocês viajantes Virem de Arapiraca Ou de Recife Sentidos passando Nessa rodoviária Ou rodovia Pare aqui Que aqui tem excelente almoço Sem café da menina E o preço É bem bacana Daqui meu amigo Pérez Fala Pérez Gilfran mudou É Gilfran Ficou a barba O Gilfran pegou um caminhão Foi Michel E percorreu a rodovia Um prédio pra Maceió Maceió Pela BR-101 Com o prédio Com os carrinhos De que? O que ele vai levar pra lá? É isso aí Deve que ir rápido por lá Pra se o banheiro Não ficar muito madura Aí nós estamos por aqui Valeu galera Um grande abraço Se tiver gostando Tá precisando o que? Um like Um joinha É muito bem Fala Dessa vez me encontro agora Nessa churrascaria Que tem por nome de qual Michel? Churrascaria do Gaúcho Churrascaria do Gaúcho Aqui as margens da rodovia L220 Arapiraca sentido Ao distrito de Pelé Estou eu aqui Com meu amigo Teles E aí Pedão Beleza Teles Meu amigo Charles E aí Pedro E o meu amigo Antunes Antunes Da cidade de Igreja Nova Cliente da garagem 88 Que veio comprar um excelente carrão Dentro da garagem 88 E dos meninos aí Que é parceiro da garagem 88 E agora vai ser do canal Coisas de Arapiraca né? Quer mandar um alôzinho Seus pais Com a sua esposa Com a sua namorada Com a minha esposa Com os pais Com a minha esposa Com a minha esposa Com os pais Meus pais Com o meu irmão Celino Maria Lúcia Para o meu irmão também E aqui E aqui Com o Délis Délis O padrão Estou aqui atrás A família unida É verdade O entendimento é Valeu amigão Que venha sempre A Arapiraca E apareça sempre Na garagem 88 E para deixar claro Que quem paga o almoço É quem compra o carro De onde vai esse carro Vai passar aqui Para o distrito do Peleve E aqui É quem vem lá De Arapiraca Você vem de lá pra cá Pode entrar aqui direto Que já pode vir Com sua família Almoçar Lá na frente Já tem Lá na frente Já é A Lagoa do Peleve O local aqui É muito bom Beleza? Agora na garagem 88 Automóveis Estou bastante feliz Porque o meu amigo Lá do sertão Meu amigo Filho meu O homem é bom O senhor já está com 85 anos 84 84 Mas está com um corpo De um menino de 18 anos Parabéns viu O homem é bom Está mais novo que é o filho dele É Aqui é o Galbano O Galbano Não Também está um rapaz Deixou para baixo O senhor já tem o que? 40 anos? Está novinho ainda Chega já O senhor O senhor Edmilson O senhor Edmilson O senhor tem um parente Que é padre Qual é o nome dele? O filho não O homem é bom Eu pensei que era neto Que o senhor estava falando Aí qual é o nome dele? Edmund Edmund Ele é de qual cidade? Maravilha Maravilha Um grande abraço O padre Um abraço para o padre Edmund Maravilha Deus abençoe Deus abençoe grandemente Na verdade Todos vocês são seguidores do canal Coisas de Arapiraca Da garagem 88 Automóveis Muito bem Acompanhe os nossos vídeos O Hidal Brando Ele disse que começou a seguir você Na pandemia Na pandemia Está vendo aí que a pandemia O que ele não gosta É que você não toma bola Não pode dizer Não pode dizer Eu não quero dizer não Aí meus amigos Estou bastante feliz Por vocês estarem aqui Que outros amigos Que estão assistindo esse vídeo Também venham Conhecer a garagem Sem compromisso mesmo Só para olhar os carros Tomar um cafezinho Comer um bolinho E se de repente sair negócio Vamos ficar todo mundo feliz Não é isso aí? Depois de um grande abraço Que Deus abençoe grandemente A vida de vocês Eu? Valeu Olha aí galera A máquina Que eles estão levando para casa Que Deus abençoe grandemente Que esse seja o primeiro De muitos Que venham comprar aqui Na garagem 88 Automóveis E você que está assistindo Essas imagens Creia no seu coração Que o próximo também Pode ser seu Então vem para uma das melhores Garage 88 Garage 88 Automóveis Arapiraca Alagoas Vai lá Meus amigos O homem é bom Viu? O homem é espetacular Valeu Meus amigos Chegamos aqui Mais um final De um excelente vídeo Michel Michel Está bastante feliz Porque Fomos para Recife Gilfran Depois Gilfran Seguiu outros caminhos A gente veio com o nosso amigo Tiago Para Tiago Aí estamos aqui A galera que já virou Que nós vendeu bastante carro Hoje mesmo temos um servidor Aqui do sertão Teve outros Que vieram aqui comprar carro E só passa credibilidade Graças ao Senhor Jesus Cristo Estou cansado Mas estou feliz Satisfeito demais Porque a gente está No caminho certo Então graças a Deus Finalizamos aí a viagem Com sucesso Chegamos em paz Com segurança Com saúde E estamos negociando E graças a Deus Logo a gente viaja de novo Para buscar o seu próximo carro É você mesmo Que está aí assistindo Você que está nos assistindo Você vai Você Comprar o carro Em nome de Jesus Amém Valeu Ah que legal O que comprar com a gente O Pedro vai dar 100 reais em gasolina Que maravilha Então galera Aqui na loja Tem bastante veículo Um desse aí Está esperando por você Garage 88 automóveis Arapiraca Alagoas Vamos finalizar por aqui Porque garage 88 automóveis Tem procedência E qualidade Ah que maravilha E aí E aí E aí O que é isso?